É melhor a gente ficar frustrado e chateado por não ter conseguido dar o certo do que ficar por não ter tentado, sabe? Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou fazendo uma caminhada, como vocês podem ver, aqui numa pracinha, que é uma pracinha bem bonitinha, depois eu vou mostrar pra vocês. E eu tô fazendo toda a volta. Ela é bem bonitinha, ó. Não sei se tá dando pra ver. Aí eu vou fazer toda a volta aqui. Eu não sei que horas são agora. São umas seis, quase seis e meia. Vamos ver quanto tempo eu vou conseguir caminhar. Eu prometi pra mim mesma no ano passado, que foi praticamente ontem, né, que esse ano de 2019 eu ia fazer várias coisas diferentes na minha vida. E uma delas tá sendo isso. Eu sou uma pessoa muito sedentária. Tudo na minha vida é feito através do carro. Se eu tenho que ir ali na farmácia, eu vou de carro. Então eu decidi que eu tenho que parar com isso. Carro é uma necessidade e também é mais pra quando a gente vai pra um lugar muito longe. Os lugares aqui onde eu moro, eles são pertos. Dá pra ir a pé. Nossa, tem muito vento agora. Vou tentar falar mais perto. São, assim, lugares perto que dá pra ir andando, sabe? Tem necessidade de ir sempre de carro. A menos que eu vou fazer a compra do mês, por exemplo. Aí eu vou carregar peso. Não tem condições de eu ir andando. Então eu tenho que ir de carro pra poder trazer as coisas pra casa. Mas fora isso, dá pra ir andando de boa, sabe? Eu sou uma pessoa sedentária demais. Tem muita preguiça. Aí eu decidi que esse ano vai ser diferente. Eu já emagreci bastante. Meninas do céu. Hoje eu me pesei. Em dois dias eu eliminei 500 gramas. Pra mim é uma vitória, sabe? Porque muita gente não consegue eliminar isso num dia. Num dia não. Tem gente que não consegue eliminar isso em dois, três dias. Num dia elimina, sei lá, dez, vinte. E eu, graças a Deus, consegui eliminar 500 gramas. Quase que um quilo, né? Quase. Então hoje eu tô super feliz. E aí eu tô andando aqui um pouquinho pra ajudar. Porque o meu processo de emagrecimento agora tá um pouquinho mais lento, sabe? Nossa, eu não sei se vai dar pra vocês não virem. Tem muito vento aqui. Então eu espero que dê pra ouvir. Tô muito feliz, sabe? Por tá conseguindo, assim, conquistar o meu emagrecimento. Feliz demais. Eu iniciei ano passado, em agosto. E agora... Eu já estou com 80 gramas. Eu pesava 94, né? Mas, quando eu comecei a registrar pra vocês, quando eu comecei o Diário da Dieta, assim, certinho, eu tava com 90. Eu até gravei um vídeo e mostrei. Mas, antes de começar, eu tô com 94. Eu tô de 94 pra 91. É muito peso, sabe? Tem gente que consegue eliminar muito mais em menos tempo. Eu consegui 13 quilos em 5 meses. Tem gente que consegue eliminar mais em menos tempo. Mas eu não sou uma dessas pessoas. Cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa tem o seu metabolismo. O meu é mais lento. Mas, mesmo assim, eu tô feliz. Pelo menos, eu não vou ficar com aquela culpa de que ai, eu não tentei, eu não fiz nada. Eu acho o seguinte. A gente pode ficar frustrado? Não é que a gente pode. É melhor a gente ficar frustrado e chateado por não ter conseguido, por não ter dado certo, do que ficar por não ter tentado, sabe? Então, se de repente eu faço algo na minha vida e isso fracassa, claro que eu vou ficar chateada. Mas, é melhor eu ficar chateada. Sabendo que pelo menos eu tentei, do que ficar chateada porque não fiz nada. Porque eu não tentei, sabe? Então, pensa nisso aí. Fica com essa mensagem hoje aí da sua vida. Espero que ela te ajude de alguma forma. Agora, deixa eu continuar minha caminhada aqui, porque eu já tô ficando cansada de caminhar e falar ao mesmo tempo. Aí, depois eu conto pra vocês porque eu conto aí que eu caminhei, tá bom? Beijo. Tchau. 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 A mãe tá com as coxas queimando aqui, e você quer que eu corra? Espera o menino. Vai? Vai. Tô cansada. Eu tô com o cocô, mas eu caminhei. Preciso de uma água. Preciso de uma água. Cansada. Uma hora é muito cansada. Pra quem não caminha nunca, uma hora. Minha coxa tá formigando. Tô cansada. Eu tô acabada. Tô até cedo. Ainda bem que tinha um ventinho hoje. Às vezes, e netinho, vai estar no sol, mas tinha muito vento, depois vocês ouvirem o vento que eu falava. E eu tô cansada. Minha coxa tá assim, ó. Eu ia caminhar só meia hora. Daí ela não. Mais cinco minutos. Só mais cinco. Aí lá, vamos fechar logo uma hora, né? Ai, meu Deus. Na hora que eu tava... Terminei de falar com vocês, ano seis e cinquenta. Então foi a hora que eu iniciei. E agora, voltando pra casa, era sete e cinquenta e oito. Então faz uma hora e muito mais. É muito mais. Pra quem não caminha praticamente nunca, faz tudo só de carro, uma hora e muito mais. Então, mais uma hora e muito mais. Agora eu quero um banho. Mas eu vou esperar o meu corpo esfriar um pouquinho. Daí eu ia tomar banho. Tô pretendendo fazer essas caminhadas todos os dias. Uma hora, todo dia. Aí eu vou emagrecer mais rápido. Então, porque eu tô emagrecendo, mas assim, tá pouco devagar. Então, pra dar uma acelerada, se eu processo mais rápido, vou começar a andar todo dia. Até meu marido, o seu fogo, ele disse que vai caminhar junto com ele. Seria melhor de manhã cedo. Só que não dá por causa do Nandinho. Ele é neném. Ele vai deixar ele até bom. Então, aí eu vou fazer de tarde. Porque daí dá pra gente levar ele junto. Ele aproveitando pra calabar pra cima. Lá tem falanço, tem esse jogador, um monte de coisa aqui. Ai, eu te cansei. Mas eu tô feliz por conseguir. Uma meta, né? Que é muito conseguir caminhar. Pelo menos 30 minutos eu consegui além disso. Então, eu tô feliz por mais uma vitória que eu consegui alcançar. Então, amiga, se você também tá nesse mesmo processo aí, tenha fé, primeiramente em Deus. Depois que você tem muito, você vai conseguir. Eu tô aqui pra te incentivar. Assim como eu te incentivo, você também me incentiva. Então, deixa aqui embaixo o seu comentário. Volta pra mim. Que eu vou ficar muito feliz em ler. E também responder você, tá bom? Agora eu vou tá mais fiadinha aqui. Fazer essa aqui. E separar minha mão. Aí depois, se eu tiver mais uma coisa pra mostrar, eu volto. E aqui tá uma coisa muito, muito especial pra mim. Eu doei o meu cabelo, vocês sabem. Eu gravei um vídeo mostrando pra vocês que eu cortei meu cabelo, que eu ia doar aquela mexinha. E aí eu gravei um vídeo mostrando, levando no correio e tudo mais. E disse pra vocês que a empresa pra qual eu doei o meu cabelo, eles dão um certificado pra pessoa quando ela faz a doação do cabelo. E aí quando o meu certificado chegasse, eu ia imprimir ele. Ia comprar um quadrinho bem bonitinho pra colocar e eu ia mostrar pra vocês. Então aqui está ele. Então eu comprei esse quadrinho, ó. Ele é assim, olha que bonitinho. Rosinha. Comprei ele pra colocar o meu certificado que está aqui. Gente, eu quase chorei quando eu abri lá o site. E fui pesquisar pelo CEP, porque é através do CEP que a gente pesquisa se o nosso certificado já tá disponível pra gente. E aí eu vi o meu certificado. Ai, eu fiquei muito feliz. Primeiro eu vi o meu nome. E aí, quando eu olhei... Ai, meu Deus, sério. Eu fiquei muito feliz. Gente do céu, isso daqui é um prêmio muito especial pra mim. Isso aqui pra mim é melhor do que a plaquinha do YouTube. Eu quero muito a plaquinha do YouTube, mas tô muito longe disso. Só que isso daqui pra mim é muito mais válido, tem muito mais valor e é muito mais especial. Então olha só que coisa linda. O certificado que eu recebi por ter doado o meu cabelo. Aí eu vou colocar a data aqui. Vou colocar a data de quando eu fiz a doação, que foi quando eu enviei no correio, né? Eu tenho que pôr a data. E aí tá escrito aqui uma mensagem muito bonita. Eu amei demais. E agora eu vou colocar no quadrinho e vou pendurar na parede. E aí, eu vou colocar no quadrinho. E aí eu vou colocar no quadrinho. Amém. 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 Amém.